E aí tio, você que é o pai dela então? Ok, ótimas conversas, o diálogo desse jogo é o melhor E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matespio Hoje eu estou aqui começando um jogo novo no... Apesar de ser no Xbox One, é uma versão HD de um jogo de Mega Drive Mas é um jogo de Mega Drive de 2010 É... Chama Pier Solar ou Pier Solar Eu não sei como a pronúncia É... Eu acho que é um jogo brasileiro Porque tá vendo, tem uns pessoal tipo Tullio Adriana Mas tem uns nomes tipo Guangagre Que daí eu não sei, tipo, não dá pra saber de que país que é, tá ligado? Tipo, olha lá, Phil Win Mas depois tem tipo Gisele Ah, mas é Goodwin, mas sei lá Tem uns nomes aí de vez em quando E uns vídeos que eu vi online também eram um pessoal brasileiro Então eu não sei, olha lá, tipo Daniel Lanche, tá ligado? Acho que os chefes são um pessoal brasileiro E deles contrataram uns estrangeiros pra gravar ou fazer o jogo mesmo assim E é um RPG, tipo, um RPG antigão assim Estilo Mega Drive E eu joguei só a demo Então eu não manjo muito Eu sei que, tipo, ele tem um pai doente E a gente tem que achar umas ervas pra curar ele E é tipo isso, a história do jogo Deve ter toda uma trama, todo um negócio que eu não tô ligado Mas é porque eu não cheguei nessa parte ainda Vamos ver Eu sei que a versão de Mega Drive Dá pra jogar de duas pessoas E aqui também tem uns minigames aqui Mas eu não sei se isso funciona também na versão de Xbox One Vamo lá Vamo lá Novo jogo Aqui é bem difícil colocar meu nome E é daqueles, tipo, por ser baseado em jogos antigos, tá ligado? É... Você só pode colocar um certo número de letras Mexi o microfone que tá muito barulho É... Só pode colocar um certo número de letras E daí não cabe, tipo, Matéspio E daí tem que botar Matheus Desde... Desde o... Desde o Pokémon... Eu, meu Deus Apertei o botão errado Vamo ver então a história Então esse sou eu, essa é a minha casa Essa é a minha mãe Eu não vou, tipo, ler e fazer vozinha por cima Porque... Tá em português, tá ligado? Eu fiz isso com o Guacamile E daí ficou, tipo, muito cansativo É bom que tá tendo uns barulhos na rua E daí eu posso testar também o meu microfone Se... Se tá pegando bem Se tá pegando mal Doutor Gil... Doutor Gil... Beleza, então... É... Aonde? V... 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 Vira... Vira Hans... Já... Eu não sei onde se passa esse jogo Então não faz sentido nenhum Tá, o doutor não tá Beleza Então meu pai vai morrer A não ser que eu vá pras... Cavernas... Pegar... A erva... E a mãe vai fazer uma sopa Muito bom A... A velocidade que ela anda Ela que tá doente Olha... Olha... Como ele tá... Mas vai lá... Mano... O pai dele tá ali do lado Ele tá perguntando pra mãe como é que ele tá Ele... Bem... Ele... Sim... É... Ah, eu tô doente Eu preciso ir pras cavernas É a primeira... Tipo, a primeira... Primeira coisa que você pensa Já morreu gente ali Ok... Men... Menchu... É o nome da... Da erva Então... Ele tem que pegar a erva Enquanto o doutor não volta de... Varem rascas Tá, tá, tá... É... Não vale o risco Eu não quero perder vocês dois Faz sentido Os guardas da vila não entram na caverna Ah, mas eu sou... O protagonista do jogo Os guardas da vila não... Imaginado Vou falar com o meu pai lá Acho que eu devo deixar o meu pai descansar Eu já volto a jogar Ok Só queria falar com ele Mas tudo bem Pode ser a última vez que ele tá vivo Pode ser que a hora que eu voltar ele tá morto E daí... O jogo não deixou eu falar com ele Olha outra pessoa Oi... É estranho jogar esses jogos em português Tem as... As anomatopeias Fica estranho Então... Provavelmente ela é uma... Coisinha né Ele chama... Ele chama... Hosten... Que bons nomes Boa conversa Ah... Ah... Então eu já entendi que tem uma erva nas cavernas, quantas vezes eu vou falar? Ah, então ela vai para as cavernas comigo, então beleza. É ruim, é para ser mais urbano, parece que você se identifica mais com o personagem, ele fala igual a gente. Além disso, sou sua irmãzona, tenho o que? Tomar conta de você. Ela é tipo a Onetian dele, você não é minha irmã, vai tomar suco. Ok. Ela não está oferecendo nada, tipo, não precisa só ajuda, eu preciso de armas. Isso me traz uma espada. É, você acha que precisa de mais disso? Uma adaga, uma arca e flecha, não precisa mais nada. Mano, qual o problema desse jogo com o nome, velho? É de sorte. É de sorte. Se ainda tivesse voz, tá ligado? A gente ia ouvir a... Como é que fala? Sei lá, a gente ia ouvir a... A pronúncia do nome, tá ligado? Bom, então... Eu tenho que pegar a adaga... Eu estou pulando isso aqui porque a gente já entendeu isso aqui. Tá, ela é irmã de todo mundo, tá ligado? Ela é... Ela tem muito complexo de ser irmã. Vamos andando. Tá, então eu preciso pegar a adaga. É muito bom, tipo, eu vou para as cavernas. Não, você não vai. Daí tipo, ali volta para pegar a adaga, tá ligado? Tipo, o que você vai fazer com essa adaga? Ah... Não é. Fala grandes coisas. Eu não sei quem é mais cuzão. Vamos ficar xingando o outro. Oi? Depois de limpar a minha porta e comer mais legumes. Tá. Entendi. Eu não sei se eles estão tentando ser engraçados. Ou se ele é tipo idiota. Agora eu posso falar com meu pai ou não? Rostam. Valeu, pai. As últimas palavras do meu pai. Rostam. Vamos ver se minha mãe está desconfiando de alguma coisa. Rostam, não fique tão irritado. Pois ela não terá fé até que o Dr. Gilbert. A... a fé? Oi? Precisamos manter a fé que o Dr. Gilbert voltará a tempo. Ah tá, entendi. Não faz tanto sentido assim, mas tudo bem. Tá, onde é que fica a sua casa, menina? Como é que ela chama? ... Essa? E a Lina? E a Lina? Tá. Essa aqui deve ser sua casa porque você saiu da Lina. Esse aqui é o seu pai? Ah, oi Eu não conheço o senhor O que você está falando de mim? Mano, é muito confuso Essas casas Mas é, tipo Eu estou sem Eu estou tentando sair Pelo meio da parede Eu não estou marcando o tempo Eu preciso ter marcado o tempo, né Mas é de boa A gente vai fazer tudo o que tem que fazer Aqui nesse episódio E depois a gente para para fazer outra coisa Ok Onde será que é a casa dela? Tem o mapa Como é que eu vejo o mapa? Opa Eu ainda não posso ver o mapa Aqui é sua casa Isso Eu sei que é o pai dela, então Ok Ótimas conversas O diálogo desse jogo é o melhor É bom que os Os itens não são Produzidos Acho que é porque Esse negócio de caber Só 10, tá ligado? O item só pode ter 10 letras No nome Então, tipo Se ficar arco e flecha Não ia caber Vamos equipar aqui Equipar droga nele Pode ser usada para começar gas Vegetal Recupera um pouco de HP Ok E agora o pai dela está no caminho Oi? Oi? Senhor Se o altar Do anjo foi construído por palhaços andarilhos Para quem fez minhas causas Bom Então seu pai é louco Será que a gente já achou umas ervas para o seu pai? Vamos aproveitar o caminho É isso aí? Bom, você sai do caminho Seu velho escroto O cara está preocupado com a lição de casa A gente está tentando salvar uma vida Ele quer saber se o cara Se ela termina a lição de casa Rosto Filho do olho Exatamente, sou eu Sim, senhor Ah tá, você já me conhece faz 10 anos Você está perguntando quem eu sou, tá? Suave Ah tá, morrendo É um pessoal muito alegre É um pessoal que conversa muito bem Está às portas da morte É uma semana, senhor E ninguém dá uma foda Ah, porra Que azar, hein Voltar ao trabalho Você é o pai que se foda Fodou, hein Não, tá, susta Eu não, eu sei como seu pai é O mais contenedor é que ele não está caduco Imagina se ele estivesse caduco Ele já está falando dos palhaços Que fez as causas dele Você sente muito pra quê? Ele acabou de perguntar se você fez a lição de casa Ele já te notou O pessoal também está reclamando demais Muito bonita essa casa Gostei da casa dela A casa dela é bem melhor que a minha Agora a gente tem que falar com O Edson Como é que é? Edson Eu gosto quando o texto termina antes do tamanho do negócio A história de monstro normalmente tinha medo até encontrar um Eu acho que é o nosso fim E daí a gente sai andando Tá ligado? Esse jogo vai ser o melhor Mas se continuar assim Acho que é aqui Acaso Olha A casa toda é tecnológica Porque ele é inventor Ele tinha que inventar um nome novo pra ele Ele é inventor Ah, não está bagunçado Está suave Ele estava fazendo uma invenção Ele tem 13 anos Ok E ele tem 16 Viu? Eles dão toda uma informação Sem falar diretamente Tá ligado? É para isso que servem os escritores do jogo Eu gostei da música dele Ele tem a melhor música até agora Ele tem uma cara estranha Ele parece Parece, sei lá Parece uma bolacha traquinas Ou ele parece aquele bonequinho da pânico Tá ligado? Tipo Bota esse moleque na frente De um bagulho de bisnaguinha Que vende que nem água O pior é que cada pessoa Que a gente encontra A gente tem que contar toda a história Tipo Ah, o meu pai está morrendo A gente tem que ir para a caverna Encontrar a erva Vem chua Que ligado? É a quinta vez Que a gente está falando isso Para alguém Ah, a caverna Como você soube da minha invenção Só porque eu sou inventor E porque o nome da minha invenção Está escrito do meu lado Numa Numa tábua gigante Ah, tá Não era para a Lina ter contado Seu plano secreto E um plano secreto Que tem um projeto Pendurado na parede do seu lado Vamos ver o que você está inventando É um lico É quase louça É um nome para a máquina É Isso que está estranho Até agora Vai vir a funcionar como sistema de navegação Não memoriza rotas Tá, você fez um GPS Você fez tipo Um robô GPS Beleza Eu acho que ele tem vida própria Mano Você não é inventor Você fez tipo um pacto Capeta Tá ligado Tem um GPS Que anda Ele está configurado Ele é tipo um Rumba Tá ligado Aqueles robôs que limpam o chão Tipo ele limpa o chão Ele é um GPS E ele tem tipo A alma de Satan Dentro dele Ele chama a louça É Eu acho que É não O meu cara Ele tenta ser engraçado Naquele idiota Quer dizer Ele é idiota Mas ele está tentando ser idiota E vamos pegar emprestado O robô Com defeito Que tem a alma de Satan Dentro dele E vamos usar esse robô Para nos guiar No meio da caverna mortal Para salvar a vida Do meu pai É o melhor plot De jogo De todos os tempos É a melhor ideia Do mundo Tilt Beleza É assim que escreve Tilt agora Com um E No final Tá Mano Esse jogo Eu joguei Eu joguei a demo Uma vez Então tipo Eu lembro mais ou menos Desse assunto aqui Eu nunca cheguei A entrar numa luta Então não estou ligado Se o jogo é bom ou não Mas Todo mundo fala que é bom Ok Tem que tomar conta Eu falei uma língua Que não existe A gente tem que tomar conta dele Porque ele tem 13 anos E como a gente pega o robô Aperta o botão do osso Você pode exibir Ah Tá Ah Então agora a gente tem o mapa Ali em cima Cala a boca Mano Só fala das migalhas É É Satã Tá de paquerando É que ele está se armando Mano Que 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 você está falando Veio Tá Acho que agora é só ir pra Negócio A gente tem arma Acho que Esse moleque não tem outra casa Então eu vou na loja de arma Vou comprar uma arminha pra ele E comprar Umas armaduras pra nós Salvar o jogo aqui primeiro Tá Loja de arma É Aqui Aqui tem as poções Vamos comprar uns Um negócio de cafeína Os capitão fizeram comigo Eu posso ganhar da casa Que sonho É um pior que o outro Por que você quer que a gente Seja maior de idade Você quer vender bebida pra gente Ou você está tentando Tipo Chavecar a gente Não sei o que está acontecendo Enfim Deseja algo Não Faz a moça Tá Ah Quanto dinheiro eu tenho Caralho Apertei não de novo Tenho 300 Quanto custa Aqui Não é muito dinheiro Eu não comprei Ele continua falando Faz a moça Tá bom É Loja de arma Onde que fica Loja de arma Então essas portas São assim Tipo Não dá pra entrar Só dá pra entrar As portas Já estão abertas Eu não tenho A habilidade De abrir uma porta Tá ligado Eu sou a criança Muito complexo Pra mim Armas Ok Tá Ah Tem uma espada Que eu posso substituir Pela minha adaga Idiota E um ferro de solda Acho que ele já tem Esse ferro de solda Porque não aumenta em nada Então eu vou comprar Essa espada No lugar da minha adaga De bosta Caralho Cuide-se E eu vou comprar Umas armaduras Que eu não lembro Onde fica A loja de armaduras Mas Aqui embaixo Não Mas tem esse baú Aqui O problema É esses baú Que tipo Você tem que passar Pelo meio da árvore Pra pegar Tá ligado Loja de armaduras É aqui embaixo Tá quase Quase lá É tipo Um gameplay Vai ter tipo 60 minutos Antes de ter a primeira luta Tá ligado RPG É assim que funciona Tá Então Tô Tô montando de armaduras Boa Até Só pra mim Que São boscas Ah não Ah tá Então eu vou comprar uma armaduras Pra você E eu não tenho mais dinheiro Deixa eu ver se eu vendo Umas ervas Aqui As pedras Que eu posso vender Também Ah tá Posso vender as perras Que eu acabei de encontrar Tanta sução Armadura Tá Ok Para e equipar Eu não tinha nada Equipado Antes Tipo Eu não consigo vender A armadura Que eu tava usando Antes Não consigo vender minha adaga Eu ganhei tipo Duas moedas Beleza Então Bom Acho que é isso Então Tá tudo preparado Aqui Todo mundo equipado A gente pode Ir pra caverna Mas Antes disso A gente vai Dar uma procurada Nos baús Aqui Ver uma missão Uma side quest E tal Então No próximo episódio A gente vê Esses bagulho Aqui Falou Tchau 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 Obrigado.